Você já percebeu que algumas receitas exigem o uso de fermento biológico e outras o fermento químico. Mas quais são as diferenças entre fermento biológico e químico? Todo fermento, seja ele químico ou biológico, são agentes de crescimento, ou seja, são responsáveis pela incorporação e produção de compostos gasosos, crescimento e textura leve e aerada. O fermento biológico é formado por leveduras, que são uma espécie de fungos, principalmente a Saccharomyces cerevisiae, quando misturados com água e farinha, consomem os açúcares fermentecíveis e geram dióxido de carbono, etanol e metabólitos secundários como ácidos orgânicos. Esse gás que faz crescer a massa. Esse tipo de fermento é indicado para pães, roscas, pizzas e etc. Esse tipo de fermento pode ser encontrado na forma fresca que é o tradicional fermento da padaria ou seca que são em saquinhos. Já o fermento químico, como seu próprio nome indica, resulta numa reação química que produz gases que provoca o crescimento da massa. Esse fermento é uma mistura de uma base de carbonato ou bicarbonato, com um ácido fraco, que quando combinado com um líquido que normalmente é a água ou leite, e com a aplicação do calor do forno, o bicarbonato de sódio e os sais ácidos reagem para produzir o gás dióxido de carbono gasoso. É indicado para preparações que levam mais tempo para serem assadas, como bolos. É por isso que quando se faz pães, utilizando o fermento biológico a massa precisa descansar antes de assar. Esse descanso é o tempo de ação das leveduras para a produção de gás e crescimento da massa. Caso a massa depois de misturada já fosse colocada no forno, as leveduras seriam destruídas pelo calor. Já quando se faz bolos, a massa depois de misturada é logo colocada no forno pois o crescimento ocorre principalmente pela ação do calor do forno, sem necessidade de descanso. Gostou do vídeo? Se inscreva para mais!